Fala galera, Sladebombar aqui E hoje trazendo mais um episódio da série Metagame do mês Vamos aproveitar meu ultimo dia para jogar Cross Evolution Cross Evolution é um metagame que basicamente você permite evoluir pokémons Que por exemplo é o Klang Ele consegue evoluir para qualquer mundo do estágio 3 Ou seja, você pode selecionar basicamente colocar no nome dele Para evoluir por exemplo num pokémon como o Galade O Galade ganha mais 30 de HP, mais 90 de ataque, mais 30 de defesa E mais 60 de Special Defense e 30 de Speed Então tudo isso que o Galade ganha quando ele envolve O Klang também vai ganhar Inclusive as habilidades serão Steadfast and Justified E ele vai ganhar acesso ao Close Combat e Knock Off E também ganha o tipo secundário Porque a linha do Galade é totalmente psíquica Como o Galade vira Psych Fighting, ele pega o Fighting Então essa é a ideia Nós vamos jogar em cima do Raidon com a mesma ideia Então ele é Ground Rock Que a segunda tipagem dele vai virar Fightling E vai ganhar Stab Close Combat, Stab Outquake, Ice Band Cover e Jettonic para Parodit O Raidon ganha mais 30 de Speed Ele ganha mais 90 de ataque Que ele fica tipo Mano, ele ganha Ele fica com 200 Ele fica com 220 de ataque Isso Muito bom E fica absurdamente forte Haunter Ele tá com a Gold of War Vai ser Shadow Ball Ele é de Ball Calm Mind Com Leftovers e Trace É bom, é bom Ele fica bem forte A defesa dele continua patética Mas Special Defense e o Special Attack dele vai pras alturas Magneton, Chess Scarf com Compound Ice Porque é o tipo da... Da Putter Free Ele vai virar Se eu não me engano ele vira Electric Flying Então ele fica Ele ganha Thunder Stab Ele fica Hurricane Stab Energy Ball de Coverage Evolute Switch para Vivo ATA É um ótimo Speed Control É... Sword Zens Roned Com o... Hitmon Top Hitmon Top gente Ele é evolução de nível 2 Então todo Pokémon da primeira estágia Ele só pode evoluir para o segundo estágio Segundo estágio tem mons como... Como... Gairados Hitmon Top Hitmon Chan Clang Então tudo que ele evolui para o estágio 2 Ele pode destilar Vamos usar então Hitmon Top Com Sword Dance Bullet Punch Shadow Sneak Mac Punch Todos os golpes boostados pela Technician Então ele tem ambos os Stabs boostados pelo Technician E uma Coverage aí contra Dark Types É... Scyther Que ele vai ganhar os status de Steelix Ele vai ficar muito Volk Muito Volk mesmo E tipo... Ele vai ganhar Iron Head Shared Force Self Rock Ele já tem um Rush Então ele basicamente fica num... Um... Ele vira um Steel Flag Ele é praticamente uma Skarmony Que tem acesso... É... Realmente ele vira uma Skarmony Basicamente... Que tem Shared Force basicamente E por fim... É... Wallabite Defensive também Que ele vai ganhar os status do Gyarados Senão vai ganhar Team Date E vai poder Defogando Aí o Turn e tudo mais Então... Bora lá Qualquer coisa eu pauso Porque realmente tá difícil A já... Achar... A partida nesse meta Que é final de mês né Então provavelmente o episódio de hoje Será uns 20... 21 minutos Porque mano Se você olhar aqui É tipo... Só tem uma pessoa jogando E tipo... É uns times muito stall Que o pessoal tá usando Então eu espero que tenha tudo certo Bem... Eu vou pausar até achar uma batalha Porque tá difícil Bem... Acharmos aí uma partida Sighter... Porygon Agora é descobrir Qual os bons... Os nomes eles ficam no nome Então... Que não é tão mal Pikachu deve tá um monstro Mas se eu não me engano Não pode ser segurado Nenhum item como Light Ball E nem Violite Porque senão ia ficar broken né mano Vamos começar então com o Magneton Que fica com 350 de Speed 469 de ataque Começou 350 e Scarf Eu vou dar Volt Switch Não... Não vou dar um Hurricane Porque eu acho que ele deve ter Alguém com... Ele deve ter algum Ground Nossa... Combine reais Consegui errar Boa cara Boa... Eu vou... Porque eu tenho Intimidate Yow É verdade Ele é Prankster Ah... Ele é Light Ball Agora que eu vi Então eu vou dar E-Turn Que eu quero captar momentos Ele é Yow Axel Cara eu tô ansioso pra ver o que esse Axel faz mano Axel Frankster com Yow Pô da hora mano Pô fiz uma... Fiz uma traca perfeita Que eu sou imune Que eu sou Dark Nossa velho Nossa... Farfetch Intimidate Como ele já mostrou que a entrada dele é o Axel Então eu vou voltar pro Magneton E vou dar a Volt Switch Eu podia dar Hurricane Mas não... Eu não quero errar de... Mano... Eu errei o Hurricane Compound The Eyes velho Como... Como eu consegui essa proeza? Tá no Flame Então ele é Gay Wings Ou Flame Body Tanto faz Cara eu realmente não vejo... É mas esse aqui tem golpe de Water and Grass na... Na Build né mano 383 Quem eu tenho pra matar isso? O rolê é que eu não sei se isso é físico ou se isso é Special Então eu vou dar um Shadow Snake Life Orb Deve ser... Mano... A defesa do meu cachorro é uma... Uma droga E eu tenho bons estados defensivos Então... Triss Technician O Oregon deve tá aquela coisa absurda Ele tem Shadow Ball Não mas beleza Eu vou dar Swords Dance Mac Punch Life Orb É Coverage É um golpe forte mano Realmente é um golpe forte Fighting... Hum... Shadow Sneak Ok foi o suficiente pra matar Bom... Já... Já foi embora o Intimidate dele Eu vou guardar o... 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 Realmente eu queria entender qual que é o set. E o turno e o Dragon Clown? Pra quê, mano? Será que o último golpe dele é tipo... Ah, ele tem um... Um Sim Vista? What the fuck? Realmente eu não entendo a ideia desse cara, mano. Eu vou dar... Agora sim, agora sim eu vou ficar com o Rickane, porque eu não vi uma entrada dele direita ao Rickane, mano. Eu não vi uma entrada dele direita ao Rickane. A entrada dele foi Axel. Isso aqui é Bugwater. Pô, que da hora, mano. Ele vira Bugwater. Ok, matei. Beleza. Até agora o Raidon, que é a ideia do time, não entrou, né, mano? Não entrou. Ah, Pikachu se paga o machado. Tango? Mano, isso aqui é um Rickane, véi. Come on. Isso aqui é um Rickane de um... O 469 de ataque do Magneton. Ô, meu amigo, você tem um time mais fraco a... Você tem um time mais fraco a... Eu vou Raid, Galade. Nossa, Shadow Paul. Ok, eu aguentei. Mas deu Special Death Drop. Fuck, eu devo ser mais rápido. Não é possível. Pórigon com uma baita Speed. Cara, é um Pórigon que tem bastante Speed, hein, mano? Pô, rapaz. Hum... Ok, deu ruim. Ô, rapaz. Não era pra ter sacado Raidon. Não era pra ter sacado Raidon. Se bem, eu vou então... O que eu vou fazer? Eu tenho... Mano, eu tenho 267. Eu vou da Call of Mind. Não é possível que eu vou morrer pra um Pórigon, mano. Tudo bem que ele é... Guarda de Voar, mano. Mas mesmo assim, véi. Eu tô tentado a ficar, mas não. Vou poder free. Ok, ele é Special. Pelo menos eu descobri que ele é... Ué, eu tomei Neutro? Eu realmente sou Electric Flying? É, realmente eu sou Electric Flying. Ok. Porém que eu vou ter que sacar meu... Vou ter que sacar meu Roned. Legal. É, realmente. Isso tinha coverage, mano. Vou de Switch. Ok, entra Gran of War. Cara, esse Pórigon pra mim é o meu problema, véi. Porque ele tem Shadow Ball e tem Psych. Isso aqui vai me lascar. Já tô até vendo. Prankster. Vou... Vai lá vai, porque eu sou imune, como eu falei. E eu não tenho Toxic. Mano, pra que eu vou perder o Raidon, véi? Uhum. Vou dar U-Turn. Do P2. Steelix. Eu vou tentar o Steelix. Vou tentar o Steelix com Iron Hatch Force. Discharge. Mano, ele tem a coverage, tipo, perfeita, mano. Discharge, beleza. Entro. Vou dar o Isla de Bomb. Que é mais forte. Nossa, arrancou nada. E, nossa. Mas pelo menos eu aguentei. Se ele tiver Recover, lascou. Mas pegou um Poison. Ufa. Ele não tem. Ufa, ufa. Valabai. Pra dar o Intimidate. Tirar um Clown. E Brave Bird. Dash on T-Rite. Que eu fico com um ataque... Nossa, ela fica com um ataque altíssimo. 377. Pro mão defensivo. 326 de DT Fez. 326 de Special Defense. Caramba, véi. Ufa. Valabai fica broken, mano. Valabai fica... Bem brokenzinha, mano. Todo mundo fica broken nesse meta. Então é isso. Vou pausar até a gente achar uma batalha. Achamos um time muito semelhante com o Raidon. Scyther. E... Nossa, é quase igual, mano. Só muda que ele tem um... Um Munch Lex no lugar da Butterfree. Eu peguei esse time também. Eu peguei lá no... Lá no... No tópico. Eu só esqueci de quem eu peguei o nome, como sempre. É... Eu vou começar com a Butterfree, então. Que é a única diferença que a gente tem. Bem, eu sou Scarf. Vou dar outro switch. Eu sou Scarf. Ah, é Ghost Flying. Então é... E... O Raunter... Não. O time é só semelhante. Mas os sets são diferentes. É Ghost Flying? Quem tem essa... Tipagem de Ghost... Ah, o Drifling. Raidon é o quê? É, Raidon é a Galade. Bem, eu vou... Valabai. Que é minha wall pra isso. Que eu sou imune aground. Em tese, resisto... Em tese, resisto fighting. Em tese, né? Naquelas, resisto fighting. Vou dar Roast. Porque eu não posso dar U-Turn direto. Eu realmente tô com medo desse Munch Lex. Ok, foi o Valabai dele. U-Turn. Garados. Já pensou se é offensive, dragondense, Valabai? Lendária, dragondense, Valabai. Brave Bird? Por algum motivo. E é ground fighting, não é? Então é verdade. Então eu posso clicar o Recaine. Eu soube se ele ia clicar direto, mano. Cara, eu vou clicar o Recaine dessa vez. Por algum motivo não tá mostrando a minha troca de... Tipo, porque tipo, no... No... Só que eu tô mudando o Neutro pra... Elétrico. Realmente eu não tô entendendo como é que funcionou. Eu não sei se eu sou Electric Flying. Idle. Hurricane. Exato. Gone. Agora eu posso dar o Volt Switch à vontade. Bug Dark? Você ainda sim é fraco, ó. Ah, ele tem o... Ele é esse cara. Ah, é. Eu sou realmente, sou Electric Flying. A de página tem um bug que não tá mostrando. Sou Electric Flying. Tipo, dos rápidos. Por isso que ele deu closing. Ele achou que ia ser super efetivo e não deu, mano. Não deu. Se eu tivesse essa seletada... Mano, eu tô com o Compound The Ice, mano. Ele é... Milotic. Ah, ele é aquele set setup sweep. Meu pai. Meu pai. Idle. Não vai, não, mano. Sou Choice Band. Você não vai, mano. Por mais defesa que você ganhe, mano. Por mais defesa que você ganhe. É Coil Rest Talk. Não, é Coil... Não, ele não precisa de Rest. É Coil Recover. Porque se for Rest Talk, mano... Ok, eu não tinha reto que eu, pelo menos. Pelo menos eu não tinha reto que eu. É, mano. Você não vai me estabilizar. Não, não vai. Deu ruim. Deu ruim porque você não vai, não. Provavelmente você vai... Você vai... Haunter aqui agora? Mas... Realmente pra mim, tanto faz. Pra você, ainda assim, eu vou... Wallaby. Mano, minha Wallaby é muito bulky. Eu sei, isso aqui é forte, mano. Mas... Ué, por que que mostrou a primeira da Ghost Flying? É, realmente, ela é Ghost Flying. Isso aqui não mostra. Será que ele tem Hurricane? Ele tem Thunderbolt. Ok. Não, sem problemas. Sem problemas. Vou dar... Eu vou dar... Eu vou dar Shadowsnick se ele entrar com o... Com o Mantilex. É Source Dance e... Mac Punch, mano. Literalmente, é Source Dance e Mac Punch. Source Dance. Ah, ele não deu. Ele deu Recover. Prefiro dar Recover. Então, vai embora. É que se não é... Eu ainda acho que se ele tentar entrar... Eu vou dar mais um porque eu acho que... Não, não vai. É melhor dar dois hits na Wallaby. Se eu der mais um, ele me dá Fall Play e aguentar, mano. Tipo, já era. Então, eu prefiro dar o... O Mac Punch. É que o Bullet Punch seria melhor, né, mano? Beleza, mano. Eu vou dar Bullet Punch porque pega tanto Raunter... Ele pega a Wallaby se ele quiser... Pivotear. Ok, mas tem um Raunter. Então, eu tô livre pra clicar Close Combat. Ele é Bug Dark. Ah, então ele resiste. É Bug Dark. Eu vou Steelix porque é o meu... Scyther, né? Wicked Blow. Isso foi um crítico. Mano, eu vou dar... Não, eu vou dar... Eu vou Hard Ride. Foi muito fraco isso, mano. Pelo amor de Deus. Ah, é verdade. Ele é Scarfer porque ele passou do meu... Ele passou do meu Magneton. Então, ele é Scarfer. Eu posso ir Raidon, Justify it. Aguentar alguma coisa. E, mano... Eu parei clicar Close Combat. Mas ainda acho que ele tem um Hornet Ghost aqui. Esse Scyther não é Flying. Eu vou clicar Close... Eu vou clicar Close Combat. Vai matar essa vala, vai. Certeza. É de jeito que eu, no mínimo. Exato. Mano, 573 de ataque o Raidon. Choice Band. Não tá mostrando as trocas, tá vendo? Eu sou Ground Finding. Mas não tá mostrando. Então, você tem que fazer o cálculo com um bom que tá na coisa. Ok. Eu sou Ground Finding. Ele é... Ronet... Não, eu não mostro ainda. O Scyther, então ele é Bug Dark. Aqui ele vai dar um... Sei lá o que eu vou fazer. Eu vou pilotar no Scyther, que é o único que não faz nada aqui. Então... Close Combat. Cara, é azul... Ah, é verdade. Eu sou Steel Flying. Por isso que eu tomo neutro. Mantilex. Eu vou dar U-Turn, porque eu vou no Hornet. E, cara... Ele se etupa no... Não vou hard no Raidon. Que eu clico... Close Combat. Você não vai, cara. Não, mano. Ele não vai. Você pode ser... Você pode ter a defesa que você for, cara. Sempre vai ser um T-K. Sempre vai. Passar... Eita. Eita, nós. Foi forte isso aqui. Mas não tem o que fazer. Não tem. Ele provavelmente vai tentar se etupar com o Hornet. E eu tô até... E eu tô sem a Vala, vai. O que é perigosíssimo. Vou sacar isso aqui. Ainda bem que ele não foi Hornet. Wicked Blow. Ele é Scarf Wicked Blow, mano. Eu vou... Sighter. E vou dar Iron Head. Sheffarce. 387 de ataque. Bom dano. Uhum. Ele é Bug Dark. Vou dar Rush. Pra prevenir, né? Ah, eu vou dar Rush. Ele é Hitmon Top. Igual o meu. Vai ser aquele negócio. Vai ser Speed Time, mano. Se ele me atacar agora, né? Tem isso também. Vai ser Speed Time, mano. Porque senão ele vence. Por favor. Ele ganhou a Speed Time. Fuck! Legal, mano. Eu vou perder... Eu sabia que eu ia perder pra isso, mano. Porque ele tem McPunch aí. Vai... Eu perdi porque ele... Ele deu McPunch porque ele pensa que vocês... E eu errei o Thunder. Ah, vai pra... Come on, mano. Come on. Sério mesmo, mano. Ok. Talvez eu ainda consiga ganhar. Talvez. Porque eu sou Bug... Eu sou Bug... Flying. Quer dizer... Eu sou Steel Flying. Não, eu sou Bug Flying. Não, eu sou Steel Flying. Não, eu sou Bug Steel. Minto, minto. Eu sou Bug Steel. Eu não sei mais a tipagem dele. Na boa. Vou ficar com Kangush. Se ele for esperto, ele vai... Ele... Ele... Eu iria... Ele daria mais um... Ele daria mais um, véi. Porque senão ele só tá morrendo pra... Pra Life Orb, mano. Ele tá com 10%. Eu vou sacar, então, o meu... Haunter. Vou sacar o meu Haunter. É, mano. Não vai. Você não vai. Você vai dar Life Orb e você vai morrer. Vai ter feito isso antes. Nossa, o cara chocou hard, mano. Eu ainda errei as paradas, mano. Eu ainda errei as paradas. Mano, se eu não me engano, eu sou Steel Flying. Eu não sou... De qualquer maneira, eu resisto com os combos. Sendo Bug Steel ou Sendo Bug Flying. Sendo Bug, Sendo Flying. EG, mano. Chocou hard aí, meu irmão. Chocou. Então bora pra mais uma, só pra gente fechar, mano. Cara, mas eu sou compounding ice. Eu erro mais do que... Eu erro mais do que se eu não fosse compounding ice, véi. Vou começar com o Haunter, que pra mim parece um ótimo lead. Galage, então ele é ground fighting. Exato. Eu sou imune à combinação de... Não, eu não tenho Left Age. Eu vou... Vou lá, vai... No Earthquake. E dá um Intimidate. E o Turn. No Magneton. Hydreigon. O Hydreigon tem Levitate, né? Ele é Dark Dragon desde o Deino. Ou desde os Whalos. Não é. Então ele é Electro Steel e é fraco a Fightling. E tem Earth Power. Cara. Ele é Levitate, já tô. Eu vou entrar, então, o Honed. Eu vou dar... Ele sabe qual que é o meu set, né, mano? Vamos ser certo. Vou dar make point. Eu quero ver qual que vai ser a primeira entrada pra ele. Disso. Ok, foi o Magneton. Ok, foi o Magneton. Vou dar um Shadow Sneak só pra caso ele queira, sei lá, e alguém, tipo, o Dusclops, né? Vou pro meu Magneton, que eu sou Electric Flying. Cara, o Hydreigon, nossa, velho, é difícil pensar, tipo, nossa, o Hydreigon. Quero saber o que vai ser o Little Cluster dele, mano. O Hydreigon, eu já sei que ele é o mesmo do meu, o Ground Fighting. Dusclops deve ser algum tipo de Ghost Dark. Tipo, se eu não sei, boletra, é muito do chato. Magneton, Ghost Steel, exatamente. Volt Switch. Precisava pivotear nisso, na verdade. Curvy Knight. Então, ele tem o Willow Isp. Mistelf Rock, ele tem o Rex, ok? Não, não posso ir hard. Eu vou... Magneton, que ele vai dar V-Turner, ok. Carvanha. Hitmontop. Então, ele deve ter o McPunch. Mas, como eu sou Flying, eu consigo dar Volt Switch e matar isso. Pô, jogada do ano, hein, parça. Pô, cara, que da hora, jogada do ano, mano. Você sempre joga o seu Carvanha pra morte, mano. Boa, boa, mano. Boa. Hydon. Eu tenho energia bom, mas não, cara. Eu não vou arriscar. Eu não vou arriscar. Previo dar Intimidate, no Shadowsnick. Eu prefiro dar V-Turner aqui, né. Pivotear. Ele valeu das Clops. Eu vou pra um Raunter que tem 449 de Special Attack. Eu vou com a caixa do Ball. Isso, eu vou... Como se fosse nada. Eu vou ir a dar Calm Mind aqui e ganhar o jogo. Só que eu não ganho por causa do Raidon. Caramba, mano. Mas tá fraco, hein, o Das Clops, hein, mano? Eu vou dar Energy Ball, tá dando pra indicar. Ele sempre vai com a caixa do Sneak, velho? Isso me irrita de uma maneira. Cara, eu não vejo o Scyther. Tudo bem. Ele sempre vai ser Flying ou Buggy, que resiste fighting. Mas, de qualquer maneira, mano. Então, vamos lá. Close Combat. Scyther não vai se atupar, só se ele for alguma tipagem que resiste fighting, né. Cara, Aquajet. Eu ainda aguento, mano. A defesa disso é muito alta. E gone, just gone. O Toxitricity, ele é... Bunk Rock. Ou Technician. Que o Toxitricity... Ah, tá. Tecnician. Ah, mas não faz sentido. O Toxitricity, ele é um mon único. Se eu não me engano, ele não ganha. Ele é Electric Poison desde o começo. Ah, se ele tem Step Flying. Ah, whatever. Vou clicar Volt Switch e a gente vai ser... Eu vou tentar achar mais uma. Cara, que bizarro. Volt Switch. Bora pra mais um. Tá rendendo hoje, tá rendendo. Cara, que bizarro. Ah, achamos. Ih, é um time bizarro. Realmente bizarro. Eu vou começar com o meu raio. Mano, todo mundo parece tão lento. Que eu vou começar a Raiden, mano. E vou sentar o Closer Combat em todo mundo, mano. Firefighting. Cara, whatever. Vou clicar de Quake e eu quero ver quem vai entrar. Literalmente. Lampinch? Não. Ele... Ok. Eu vou o Garados. Esse bichinho é chato, mano. Agora pode matar... Tá, dá um ataque de foco super efetivo aqui e eu não tenho ninguém pra entrar. Boa. Bom Special Deaths. Eu vou perder pro time literalmente... What? The Fog? The Fog, meu parça. The Fog? Eu vou dar calma e a HPV no Porygon. Não tem vez pra isso de quem tem que tá, tipo, com Hydreigon, né? Mas... Tudo bem. Levitate. Eu vou dar isla de bomba. Porque o Porygon não bate muito. Boom Burst Porygon. Ele é... Boom Burst Porygon, velho. Cara, louça. Eu digo isso. Boom Burst Porygon, velho. Mano, mentira uma coisa dessa, velho. Gostei, mano. Gostei. Gostei, mano. Vou... Vou Gairos agora, né? O lendário Gairos. Clarebleeds. O DaRush. Ah, meu pai. Prankster. Ah, não. Mas ele é Prankster. Então, tipo, whatever. Stylix. Porque isso aqui é neutro. Dive. DaFuck? Ok. Você vai da Dive? Copycat. The Frog. Cara, que set daFuck é esse, mano? Cara, sério. Que set daFuck é esse, mano? Dive? Dive em core copycat, mano? Dive em core copycat. Cara, não... Já não compreendo. O DaRush era pra ser Prankster, pra ele se proteger. Ah, tá. Agora eu entendo. Então é isso. Vamos fechar por hoje, mano. Sets lendários aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gostou desse, eu gostei. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Que tenha um ótimo dia. Que tenha um ótimo dia.